Como é o teu nome? Deixa, é o segundo tipo que eu tenho aqui atrás. Deixa, é o segundo tipo que eu tenho aqui atrás. Deixa, é o segundo tipo que eu tenho aqui atrás. Deixa, é o segundo tipo que eu tenho aqui atrás. Deixa, é o segundo tipo que eu tenho aqui atrás. Deixa, é o segundo tipo que eu tenho aqui atrás. Deixa, é o segundo tipo que eu tenho aqui atrás. Deixa, é o segundo tipo que eu tenho aqui atrás. Deixa, é o segundo tipo que eu tenho aqui atrás. Deixa, é o segundo tipo que eu tenho aqui atrás. Deixa, é o segundo tipo que eu tenho aqui atrás.